A gente não foi começar aqui no Raul Gil, eu vi essa dupla inclusive no Leão Livre, Henrique e Henrique! Eu não sei viver sem teu amor Sei o teu carinho Eu preciso tanto de você Não sei ficar sozinho Eu te peço pelo nosso amor Não me deixe agora Sei que não vou suportar a dor Te vendo ir embora Vamos dar mais uma chance pra nós dois Me dar mais uma vez Quero te provar que nada foi em vão Desse amor que a gente fez Eu, eu nunca falei Desse amor Em meu coração Eu, eu, eu... Eu, eu, eu... Eu, eu, eu... Obrigado.